Se você é um espírito que já tem uma evolução, que já tem, que vem para uma missão na Terra, que já está numa posição de vantagem sobre os outros, então você não vai ter problemas físicos, você não vai ter problemas psicológicos, etc. Se você é um espírito que vem, vamos dizer assim, para sofrer determinadas circunstâncias na carne, para poder sentir, sensibilizar-se, para poder conscientizar o seu espírito das coisas que você fez, então você vem com um corpo defeituoso, vem com dificuldades financeiras, vem numa família de pobres, etc. Cada um vai recebendo, vem dentro do lugar adequado, dentro das coisas que ele mesmo planejou para ser. Então, veja bem, não há injustiça aqui na Terra, isso é uma visão vista aqui de baixo para cima, mas a verdade é que cada um nasceu dos pais que ele escolheu, aqueles pais também receberam o filho que eles escolheram, tudo está certinho para o quê? Para uma vivência, para uma existência, ou um período de vida junto daqueles espíritos, eles então resolverem as suas diferenças. Isso é chamado a vida kármica, quer dizer, é tão falado o karma como sendo uma invenção do espiritismo, invenção do espiritualismo, etc. Não, é a coisa mais simples do mundo, mais natural. Todos nós nascemos no lugar, nas coisas, de acordo com aquilo que nós escolhemos previamente, como considerando essas coisas as mais adequadas para a nossa vida, quer dizer, para a nossa vida espiritual, quer dizer, para a trajetória do nosso espírito, nós escolhemos as provas, as dificuldades, as pessoas, nós escolhemos porque sabíamos que tínhamos condições de enfrentar aquela situação e através dela, então, nos evoluirmos. Portanto, vocês não pensem que as pobrezas, as diferenças entre pessoas, entre ricos e pobres, entre poderosos e sem poderes, entre os deserdados da sorte e os outros, entre aqueles que são tiranizados e os que são tiranos, nada disso, isso faz parte apenas do jogo. A verdade é que cada um se situa dentro da Terra, dentro do planeta Terra, de acordo com aquilo que ele pediu a Deus, que ele previu para si, que ele escolheu. Assim como uma pessoa hoje vai para uma faculdade, ele escolhe fazer um curso disso, um curso daquilo, às vezes, pessoas escolhem um curso de ciência mais difícil, outro mais fácil, outros não vão para a escola de modo nenhum, preferem se educar sozinhos, mas a escolha é do Espírito. O nosso Espírito escolheu e aceitou conscientemente, porque Deus não ia cometer uma injustiça, vamos dizer assim, de invadir o nosso livre-arbítrio, se obrigar a uma encarnação que você não queria. Se você não está preparado ainda no plano espiritual, se você não se sente muito fraco para você poder, vamos dizer assim, enfrentar uma prova, vamos supor que você cometeu desatinos demais, você para poder, vamos dizer assim, para você corrigir esse desatino, você terá que sofrer, digamos, uma doença violenta, como fogo selvagem. Vocês veem, por exemplo, quando vocês veem aqui, caso assim, um doente com fogo selvagem, outro com câncer, outro com doenças assim mais graves, ou mesmo doenças mentais, a gente vê o seguinte, que aquele Espírito, ele escolheu aquela prova e já tivemos assim a oportunidade de entrevistar pessoas nessas condições horríveis, como é, por exemplo, o fogo selvagem. E é incrível a paciência dessas pessoas. Eu tive a oportunidade uma vez de ver um homem que chegou de Unaí, veio trazido numa ambulância, já com o corpo todo coberto de chagas, assim, de feridas. Esse homem nós conseguimos enviá-lo lá para um hospital perto de Goiânia, especializado, assim, no fogo selvagem. E esse homem permaneceu várias horas conosco aqui, até a gente conseguir saber o que fazer com ele, porque a ambulância tinha que voltar para Unaí, da prefeitura de lá, o motorista tinha hora de voltar e deixar o doente aqui. Então nós tivemos que arranjar uma maneira de arranjar uma Kombi, dois mestres nossos, muito pacientes, que foram levar aquele homem depois para o hospital, onde ele felizmente foi muito bem recebido depois. Mas o fato é o seguinte, durante as horas que eu permaneci com aquele homem aqui no vale, apesar da repugnância que ele me causava, inclusive um mau cheiro, que é a pessoa que essas feridas produzem, o que eu admirei, que mais me encantou em tudo e me lembro até hoje, foi a paciência, a serenidade daquele homem. Como é que uma pessoa poderia estar sofrendo tanto, estar tão tranquilo, tão humilde, e ele dizia, não está bem, a gente oferecia, ele não pedia nada, nós oferecemos comida, etc. Depois acomodamos ele enquanto ele esperava, aqui naqueles dias, foi logo no começo aqui do vale, as coisas não eram fáceis, aqui era tudo, nós não tínhamos transporte, quase nós não tínhamos luz, não tinha água, não tinha nada. Era um negócio muito rude aqui no começo, isso há uns 10 anos atrás. Então, eu fiquei acompanhando aquele caso, e a partir daí passei a observar. A maior parte das pessoas que são portadoras de coisas inexoráveis, assim como câncer, e doenças, assim, praticamente incuráveis, ou que causam muitas dores, essas pessoas têm uma paciência fantástica. Eles são espíritos por quê? Porque existe uma consciência, uma semiconsciência que ele tem, de que aquilo foi que ele pediu a Deus, que é através daquilo, é que ele está realmente cumprindo a sua missão na Terra, está se corrigindo, está purificando o seu espírito. Você percebe esse fato nitidamente? E peço a vocês que observem a partir de agora, porque nós vamos ter muitos casos assim. Ainda ontem teve aqui uma senhora em condições horríveis, e ela chegou perto de mim, e o mestre que a levou, queria que falasse com a tia Neiva. Eu disse, não, a tia Neiva não vai poder atender agora, de jeito nenhum, leva ela para o trabalho, depois ela volta. Eu pensei que a mulher fosse se revoltar comigo, não é? Não, e ela estava com uma situação bastante mesmo, inclusive fisicamente, assim, inchada e com ferida, etc. Então, essa senhora, humildemente, não falou nada, pegou, concordou, veio aqui para o templo, eu tinha me preparado para uma briga, né? Porque as pessoas chegam, querem falar com a tia Neiva, sem saber se a tia Neiva tem com o seu, a tia Neiva geralmente está sempre ocupadíssima, ou então, ocupada com a própria dificuldade respiratória dela, nem sempre ela tem condições, e cada vez ela tem menos condições de atender casos pessoais, assim, casos particulares. Mas, as pessoas pensam, não, fala com a tia, só ela que pode resolver, então, destruiu o mestre direitinho, e depois ela acabou tomando conhecimento do fato, no nome da pessoa, etc. E essa pessoa está incluída na aura dela para receber o trabalho da alta magia que a Neiva faz, junto com os mestres, às quintas-feiras. Bem, então, tudo bem, ela foi bem atendida, graças a Deus, mas o que eu quero dizer é a mansidão que ela apresentava. Aquela mulher devia estar cheia de dores. Entretanto, ela tinha aquela paciência. O que significa? Que há uma consciência, na nossa vida atual, do porquê da nossa vida. Você vê certas mães de família com filhos, às vezes, terríveis, filhos que fazem miséria, e essa mãe, pacientemente, leva a vida inteira trabalhando para aqueles filhos, com humildade, etc. Porque ela tem uma consciência, uma subconsciência, uma semiconsciência, de que aquela é a missão dela, ela aceita aquilo. Pois bem, então, a nossa vida é programada, você vem dentro de um programa a ser feito. Agora, como é que acontece? Você, a sua cuca atual, a sua cabeça atual, o seu cérebro, o seu sistema nervoso, ele é novo, é zero quilômetro. Aquele corpo foi um corpo novo, fabricado para você, para fazer mais uma experiência. É como um carro tirado da agência. Você nasce, né? O nascimento tem uns lances muito interessantes, porque você, quando decide que você vai reencarnar, quando está decidido, os ministros concordaram, todo mundo olhou, viu que o plano da sua vida é viável, você pode realmente cumprir aquela vida dessa maneira, você vai, então, para o chamado sono cultural. Você vai para uma estufa, é uma xalana, é uma... é uma... é um lugar, é uma nave, eu não sei, é um lugar, onde você vai, entra numa espécie de hibernação, você vai dormir, vai dormir, 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 até que aqui seja preparado o seu corpo, vai ser gerado o corpo naquele casal, vai se casar, depois vem, vem a gestação, e começa a nascer uma criancinha dentro do ventre daquela mãe, tudo bem, e você está lá dormindo. Dormindo completamente, você não sabe de nada que se passa a mais, mas aquilo somente se apaga tudo. Aí você vem, quando chega no terceiro mês da gestação, eles te acordam, e te preparam, agora chegou a tua hora, vêm os médicos espirituais, fazem uma caravana espiritual, e naturalmente isto varia muito. É de acordo com a situação da encarnação, de acordo com o grau de evolução daquele espírito, de acordo com os méritos que ele tem, então é como uma pessoa que tem uma criança, por exemplo, aqui um parto, no meio do caminho, numa rádio patrulha, como outro dia, estava vendo o relato, ou tem aquele que fica tudo sendo preparado, com o pré-natal, acompanhada, todo mundo acompanhando aquela mãezinha, todo mundo paparicando, aquela futura mãe, depois de um hospital muito luxuoso, etc. Tanto faz uma coisa como outra, cada um nasce de acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que é o seu próprio traçado. Muito bem, então quando chega, assim também são as caravanas que vêm. Se você é um espírito atrasado, um espírito às vezes até, é um cobrador lascado, daqueles que vêm mesmo, que está, que não tem evolução, que vêm para se evoluir, à custa daqueles outros espíritos, que se comprometem a evoluir, então deve ser uma caravana um pouco mais, ou um pouco mais, um pouco diferente, o cara deve chegar aqui na terra, numa rádio patrulha, né, em vez de vir numa caravana bacana, etc. Mas de qualquer sorte, cada um de acordo consigo mesmo, né, e é preparado, e então esse espírito é colocado naquele corpinho que já existe. Veja bem, até o terceiro mês, aquele corpo não tem espírito, ele é uma almazinha, porque o sistema nervoso está pronto, ele já sente sensações, ele vai registrando sensações no seu cérebrozinho, aquelas sensações que a mãe lhe transmite, etc. Ele já tem vida, mas não tem um espírito. Então, a partir daquele instante, quando chega, o espírito é colocado naquele feto, e a partir daí, naquele corpo que foi feito, a partir daí passa a existência de um novo ser. aquele, a partir do terceiro mês, vocês reparem que os perigos vão sendo maiores a partir do terceiro mês da gravidez. Tanto que, vamos dizer, um aborto causado até o terceiro mês, embora seja realmente frustrante para o espírito, né, você imagina, você está dormindo lá, certo que você está viajando numa nave para chegar aqui na Terra, para nascendo naquele corpo que já é seu, que aquela mãe já se comprometeu. De repente, aquela mãe aborta, e você fica sem corpo para encarnar, né? Então, quando você acorda, o que vai acontecer? Se você se revoltar, você pode se transformar no obsessor daquela mãe. O perigo do gozo, o perigo do aborto, é exatamente esse. Quer dizer, há um jogo espiritual que é truncado, que é, as pessoas pensam levianamente, e dá pena no corpo físico, esquecendo de que tem um espírito dono daquele corpo. Pois bem, então, o espírito vem, é colocado, ele nasce, a partir daí começa a tomar consciência da sua existência. Ele vai tomando uma consciência desde aquele momento que ele encarnou. A consciência é um negócio que vai se desenvolvendo assim, lentamente, cada dia, uma nova conquista, cada dia, uma nova forma de consciência, e a forma de consciência começa a aumentar na proporção, quando há o nascimento, quando a criança vem ao mundo, então ele toma consciência do conflito que ele vai ser jogado. A primeira coisa é um berro que a criança dá, porque recebe aquele jato de ar que não era condicionado, porque até ele respirava ar condicionado, né?